Nesse vídeo eu quero te ensinar três maneiras de dizer fazer as unhas em inglês. Bom, a primeira coisa que você precisa saber com relação a esse assunto é se você está fazendo as unhas você mesmo lá com alicate, passando o esmalte, ou se alguém está fazendo isso pra você, no caso uma manicure. Então, se você mesma for lá fazer a sua unha, você pode dizer I sat at a desk doing my nails. Eu sentei a mesa fazendo as minhas unhas. Então, eu mesma estava lá fazendo as minhas unhas. Dá pra dizer também Don't do your nails before you do the dishes. Ou seja, não faça as unhas antes de lavar a louça. Agora, se alguém for fazer a unha pra você, aí é diferente. Nesse caso, você pode dizer I'll have my nails done on Sunday. Ou seja, eu irei fazer as unhas no domingo, só que alguém vai fazer pra mim. Ou então I need to have my nails done. Eu preciso fazer as minhas unhas. Ou então Most women love having their nails done. A maioria das mulheres ama fazer as unhas. E ainda com a ideia de alguém fazendo a unha pra você, você pode usar a expressão Get a manicure. Então, dá pra dizer She gets a manicure every week. Ela faz as unhas toda semana. Ou então I decided to treat myself and get a manicure. Eu decidi me mimar e fazer as unhas. E tem até uma expressãozinha também quando você vai fazer a mão e o pé. Aí, nesse caso, se for um combozinho, aí você pode dizer Money Paddy. Então, você pode olhar pra sua amiga e dizer Maybe we can go get a money paddy. What do you think? Talvez a gente possa ir fazer as unhas das mãos e dos pés. O que você acha? Take a look at her nails. She got a money paddy. Dê uma olhada nas unhas dela. Ela fez as unhas das mãos e dos pés. Tem um post completo sobre esse assunto lá no blog. Inamara.com Então, já que você tá aqui nesse vídeo, vamos aproveitar pra praticar. Coloca nos comentários uma frase usando uma das expressões que você aprendeu aqui a respeito de fazer as unhas. Deixa também o seu like e marca aqui aquela amiga ou aquele amigo que gosta de fazer as unhas e não sabe como dizer isso em inglês. Se inscreva lá no meu canal youtube.com barra Inamara Ruda e a gente se encontra no próximo vídeo. See you!